Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui está o programa com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu trago pra vocês mais uma treta nação pública, malandro. Não está do vídeo, deixa um like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, não esqueça de ser rei de arios. E agora meu canal fica aqui até assim, pra 300 jogos também. Então não pede tempo, se inscreve aí, malandro. E é o seguinte, mano, eu estou com meus amiguinhos da PSN aqui, a galera do comando. Mando salve aí, galera. Salve. Salve. Salve, galera. Ah, foi mal a cabeça. Guerra doida de motocube aqui, puta que pariu. Meu traje não está nem arrumado. É, passa o outro, passa o outro em geral e olha no que deu. Esse pardal louco aí é amigo? É amigo, ele está na pari. Foi mal eu o pardal. Tenta aceitar aí de novo. O maior vez que mandou o convite de motocube, mas não apareceu pra mim. Vixe. É o dono até morrendo, morrendo. Mano, meu Deus, olha só de motocube, caralho. No. Bora dominar, bora dominar o território, deixa ele, bora dominar, bora dominar, bora dominar. Estamos dominando. É nosso, é nosso, é nosso. Aê, pô. Ih, eu estou capturando, hein. Cuida aí, cuida aí que vem vindo aqui, ó. Tem um aqui. Ah. Quase capturando. Quase nosso. Nossa, o GM ia matar o pardal, mano. Está acabando o tempo, mas é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. É nosso. É nosso. Sério? Não conseguiu? Não. Vixe. Ele está lotado, será? Não, não. Ele morreu. Deixa eu tentar, eu vou convidar de novo, tenta aceitar aí agora. Vai aparecer pra assistir pardal o convite. Pardal está perdido, é um viado. Apareceu, pardal? Não está vendo, não. Vai aparecer na tela do jogo, mas não. Vixe, o cara está... Aquele problema é que aquele... Ai, me matou. Patetei demais. Patetei pra caralho. Está 1A. Olha aí que eu tenho que comprar munição, hein. Pô, quem é que está parado aqui? Esse cara vai matar. Olha lá, velho. Boa. 2x1 para o E7. Eu não sei se está aí de TBS ou não. Isso, bacana. Eu estou gravando. Eu estou gravando TBS, porque ele me deu dois giros só. Ah, estou ligado. Pô, mal de ter que falar não. Quando eu estou gravando, pessoal aqui em casa, eu gosto de falar alto. Que beleza, hein. Puta que pariu. Ah, beleza. Boa saúde. Foda. O sódio não está na páreo, né? Não sei. Matei o... Olha o cara. Acho que vai avançar a granada aqui. Vamos, eu só tenho mais nós aqui, velho. Limpamos o bagulho. Dominamos a porra toda do bagulho aqui do... Motoclube doido. Abre o Rupert. Nossa, o Taquimberro já está eneguado, hein. Quem? Roubou minha kill, hein. Perdi um Kraro aqui. Acho que não. Nossa, perdi um Kraro também, mano. Para matar o Kraro. Caralho. Depois, porra. Caralho. Toma cacete, peguei o... Vixe, mano. Cadê aquele de Motoclube que estava aqui na sessão? Vazar. Vazar. Caralho. O bagulho ficou... Eita, só vejo o EA voando aqui, mano. Caralho, de um lado para o outro. Tá louco. Meu Deus. Olha só no mapa, só tem nóis agora. Pior, mano. Os caras saíram tudo. Estava lotado de Motoclube, essa porra. Eita, só vejo um Kraro atrás, hein. Coitado daquele alguém viu lá. Ficou triste. Matou? Ô, safado. A mão saiu, né? Aham. Ele tirava do passivo e matava e colocava no passivo de nós. Que lixo, meu Deus. Ele não matou nenhuma pena essa putaria dele. Ficou 0 a 0 para cá com ele. E ele demorava para morrer. E ele demorava para morrer. Ele mandou uma mensagem para mim lá. Eu quero mostrar a verdade para não sei o que. E eu indo para caralho. Ô, Maurício. Fala aí, velho. Tenta chamar de novo aí o Pardal. Ele tá... Eu tô confundindo ele aí. Pera aí, eu vou tentar. Deixa só... Eu achar um. Lá atrás, lá. Vou ficar atrás de tu, Pardal. Tô aqui só de tocar. Pardal tá dormindo aqui. Acabei de só salvar sua vida, Pardal. Eu vou convidar o Pardal aqui de volta. Pô, era bom aquele motoclub que tava aqui, mano. Na moral. Ó, tem uns caras que pegam lá. Os caras vão e saem, mano. Porra, tá muito legal para fazer guerrinha essa sessão aqui. Eu consegui. Tava desligado para... Já foi isso. E agora, mano? A gente vai atrás de quem? Tentar o de menino da noite aí, ó. Bora atrás dele. Vamos matar esse C aí. Eu tô negativo. Eu vou ficar aqui matando o menino. Vai atrás daqui, ô. Atrás, vai atrás. Bom, o Maurício é ligado, cara. Maurício matou o que eu ia matar. Eu tava mirado no cara, já o Maurício matou. Toma. Vai. Eu também. Ele tá atrás do morro, Maurício. Maurício, tira o céu. Mas tem um cara aqui por dentro. Pra cindir mim. Mata. Passa o rosto no garoto. Tá bem, Jão. Ah. Tá bom. Eu ia esconder o pé do carro aí, Jão. É, eu vi. Tá cabelinho rosa ali. Ele tá só esperando tu aí, ó. Aí, um velhinho ali pra lá atrás. Não, não ia matar não. Tem um laranzinho e um jordinho. Dá essa kill pra ele. Matou? Matou. Eu ia me matar, só que, sei lá, eu fiquei pensando, pô, já tem uma galera contra ele aqui. Deixa eu dar mais kill de graça pra ele. Aí nasceu do lado dele, hein. Aham. Só tá nois na atenção, quase. Ah, pô. Até aí, mó preguiça de coberto. Coitadinho do garotinho. É, não sei o que. Mano, eu não sei jogar de minigun. Eu vou jogar de minigun aqui. Caralho, não tá morro. Ele ferrujado, só porra. Ó, tem um cara de garonjinho aqui, ó. Porra, tem um aqui, ó. Dois. Opa, tem dois aí. Olha o avião aí. Não, o dogfight é amiguinho, mano. Calma aí, deixa eu matar o cubo de novo dele. Não, laranzinho é comando. Laranzinho é comando. Laranzinho é com vermelho é comando. Matou pela piquinó. Deixa esse aqui pra mim que eu vou f*** ele. Ele é amigo aqui do dogfight? É, comando, é comando. Tem um avião subindo aí, ó. Ai, mano. Derruba, derruba. Wanderthal. Vou derruba o barco. Amigo, é amigo. É não. Enquanto isso, uma pitanguinha mandando mensagem pra mim aqui, beleza. Aí, eu derruba. Nossa, olha quantos minutos. Tá cheio das pitanguinhas, hein. Quem deram. Ah, tá brilhinho. Uma planta pra citar, tá ruim. Pronto, respondi aqui. Pô, quero guerrinha doida, mano. Mas tá f***, hein. Os caras todos saíram. E aí, esse dia aí, os caras tá fracos, caramba. E aí, eu trezei, tô falando esse nu, tava, tava, tá, me rodei. Calma. Nossa, mas esse menino tá muito bugado, esse EA7 aí. Puta que pariu. Ele tá cortando, né? Aham. Acho que o cara ligou o x-lag, hein. Porra. Acho que é isso aí, a sessão. Ah, saiu não. Pô, na moral, tem cara pra matar pra ir? Ah, na cidade também, sei lá. Tá forte, eu confundi. Tem um verde claro e um verde escuro. Verde escuro é nosso. É, um verde claro é inimigo. É inimigo. Isso. Olha, laranjinha. É, um é, um é do comando. Por que é que tá lá embaixo? Olha só se eu pego, caramba. Eu caí aqui na montanha, eu só pego lá. Só o Maurício que matou o cara, velho. Toma. Não, é o do que faz, caralho. Oh, foi mal, velho. É com o comando. É porque ele não entrou na porra do motoclube, por isso. Mas ele, você mandou o convite pra ele ou o Maurício? O que? Você mandou o convite pra ele? Mandei. É o, o, a vez que tô descendo mesmo a porra do meu, que tava desligado pra procurar o motoclube. Caralho, matou o general. Cadê o Maurício? A pele. Tô atirando, ele já matou. Caramba, é saído, mano. É só o, é só o maquinata? Não, é o motoclube, ele entrou agora. Agora ele entrou, depois de ele tomar uma na cara, aí já se ligou. Vou esperar. Pô, aí eu assisti, eu não me mato, né? Boa. Tá 12x7 pra mim. Então, ele ganhou muito pro placar. Eu queria que ele estivesse com os amigos e tal. Eu ia te vingar, hein, Maurício? Só que o cara morreu. Ele se matou. Ele se matou, eu dei um tiro nele e ele se matou. Muito fraca, muito fraca. Deu uns dois, aí só ele morreu. Ai, quebram. Eita, pô, quebram. Olha só o Adneio que tem matando ele. Caralho, tem 3, 6, 8 aqui, motoclube, lotado até o talo, meu irmão. Aí, cima do morro, lá, tem no trietar também. Ah, o que é que é isso aí, velho? Pô, cara, bem na hora da play aqui, tu vai sair. Vou ter que sair, senão eu põe na moneda, ele fica ruim. Ah, não, muito fraco. Por isso que não tem ele pitanguinho. Esse cara, ele não matou um homem, meu irmão. Bora pegar aquele menino da morte lá na cidade, ele tá na nossa cidade, ó. Isso, porra. Pra chegar lá, outra hora nós jogamos de novo, falou. 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 Eu jurava que ia matar os 3, coitado, se iludiu. Criminal. Adeus, criminal. Foi bom te conhecer, cara. Acho que todo mundo ia matar, cara, né? Eu já tô suave aqui, só tô jogando meio pela zoeira, até já. É. Poxa, que chato. Cara, que tá aí, tudo. Ô, safado. Bora pegar aquele menino, aquele menino da morte lá, acho que é da morte da noite, sei lá. Deixa eu, sei lá, acho ele aqui. Marca ele que aparece pra nós. Ramon, dog, cook, craft, old man. Ah, tá aqui. Ih, ele tá lá na Bênis, hein. Bora atrapalhar lá. Tem um buro aqui. Poxa, eu não tenho. Eu vou pegar um titã, mano. Foda-se, vai todo mundo de titã. Cadê o titã? Cadê a porra do titã, mano? Mano, onde é que vende titã? Ah, tá. Nossa, eu sou muito burro. Puta que pariu. É aqui que vende titã, eu acho. Eu me lembro que no PS3, cara, meu sonho era ter o titã, tá ligado? Aí eu comprei e vi que era uma merda e fiquei tão triste. Pra mim era um avião grande pra caralho, tipo, mais rápido, tá ligado? Eu virava o bicho com ele. Mas aí eu cheguei na hora, porra, bicho, até... Até a nightbiking é mais rápido. Quando eu tinha o 360, eu queria até o currinho, mas quando eu li... Tu acredita que eu juntei, fazendo missão, 2 milhões pra comprar a porra do titã? Não sei. Ô, Jô, tem um tal de Montalva aí, ó, atrás desse aí, ó. Montalva? O nível dele é o quê? Ah, ele é nível 79, comando o Dead. Hum, Montalva. Porra, já tô aqui perto da cara do seu Zé, até eu chegar aí. O nível dele é alto, 179. Ele é bom, esse Montalva aí, ou... Café com leite? Não é muito não, eu acabei de matar ele aqui. Nossa, dá pra pedir moto e nós andando a porra. Dá? Cadê? Dá, motoclube, gente, tá no motoclube. Motoclube. Olha, pior, mano. Nossa, a gente é muito burro, mano. Ah, vai tomar no culo. Eu tava correndo pra caralho. Porra, a BR é foda, né? Foda-se. Vai tá até doendo. Dá pra solicitar moto toda hora aqui nessa parada? Nossa, não tá. Tem que esperar um pouquinho, não tem? Não sei. Uns dois minutinhos. Vou pegar o Titã aqui, vou lá pra cidade virar um bicho, hein. Eu já tô aqui no meu Titãzinho particular. Então vamos pegar o outro Titã. Olha, olha, tem o Goldman ali, o L.D. nesse aqui, tá vindo pra cá, olha. Tem de comando, bora pegar, bora pegar, bora pegar, bora pegar. Helicóptero aqui, olha, aqui perto. Cadê esse porra? Nossa, ele se matou bem perto de mim, hein. Ele se matou bem pertinho de mim, hein. Porra, foi muito perto, caralho. É, eu comprei um minuto. Bora, bora pegar eles, bora pegar eles, bora pegar eles. Comer eles com farofa, bora, 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 bora. Coloca um bacon também no meio. Vamos, 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 vamos. Eu vou pegar o Titã aqui, né? Peguei os dois e foda-se, meu irmão. Comendo como? Com farofa. Ah, meu papo. Só jogar o camarão em cima e GG. Nossa, acertei sim, viu? Eles achando que vêm lhe tretar pra cá, só eles dois vão ganhar todo mundo, tá? Aqui pra eles. O moleque do Lens sempre vem lixo e tá perdendo de 5 a 0, gente. Porra. Não, mas é do Mestre de lixo, cara. Tá ganhando ele 5 a 0, mas tu é de lixo. Ah, sério, eu subi na pedra, mano. Que merda. Você foi rolar? Mano, eu tô... Ah, mano, na moral, puta que pariu. Olha essa foragem da sua montanha, filha da puta. Eu fiquei preso na pedra, mano. Não, cadê? Eita, diabo. Meu controle ficou doido aqui. Não. Cadê o teleguia? Mano, olha como tá esse... Meu Deus, cara. Eu já tava selecionado com a parada aqui. Na moral, meu controle tá foda, mano. Desde quando ele caiu, ficou todo cagado, bichinho. Pô, o meu já caiu 3 anos. O meu não, mas o foda é que o meu caiu e ele meio que quebrou, tá ligado? Tipo, ficou, sei lá, meio torto a parada nele aqui. Não sei que porra aconteceu nesse controle. Tem, tem que abrir o controle, mano. Pra poder arrumar ele, senão... Fica foda. Se eu abrir ele, nunca mais vi. Tô ligado. Só que eu não vou resetar ele, sei lá. Sei lá, sou meio medroso com essas coisas. Até mais agora que eu tô juntando dinheiro pra comprar um PC gamer. Se eu fizer isso e der cagada. Puta que pariu, me foda. Dá não, tá nada não. Peguei o remiternal duas vezes na faca. Ih, o Segurão tá sendo comido como? Com farofa? Cara, ele é tão bonito aqui, ó. Comido. Né? Olha esse A7 aí, ó. Bom, eu espero que vocês terem colocado o áudio de vocês pra compartilhar na pari, senão vai ficar foda pra galera. Não vai ouvir vocês. Olha esse A7 aí, ó. Ele não é amigo não, mano. Pode matar ele. Senta o rodo no garoto. Tirei dois municípios nele, velho. Morreu. Mas porra, tô cavalo, meu irmão. Caralho, tava travado na sniper. Ah, acabou o meu ter ligueado na hora, velho. Alguém tá me atirando de sniper. Não sei quem é o filho da puta, mano. É o A7, ô, Vogue. Esse... Ih, rapaz, o A7 tá oculto, é? Ah, onde os caras nasceram, mano? Nasceram junto com o A7. São da mesma organização que ele. Agora que eu percebi, ó. Tá ligado aí, ó. Eles chamaram os carinha pra ajudarem ele. Olha. Boa, cara. Isso aí fica mais legal pra gente jogar, né? Não é, não? Bora lá com o Pardal, Pardal. Tô sozinho ali, olha. Olha, até mataram ele. Ele tá oculto, se vai dar, mano. Pra mim tá aparecendo, normal. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai. Você tava com o polúmero e não morrer. Ele tá atirando, ó. Todo de mim. Ai, tô de novo andando a pé. Dá pra pedir motos, que motos. Ih, meu, quando eu vi a cama, eu não teria. Não tem nenhuma barata. Cadê a motos? Já que foi um. Foda-se lá a pé, né? Foi dois. Bobo de medo. Ô, louco. Foi isso que a gente tinha morrido, mano. Sério? Porra, meu irmão. Aí acaba a nossa amizade, né? Paz, é o meu mamãozinho. Boa. O som Gohan tá quase empatando comigo. Até agora eu tô super de bobs aqui. Meu placar ainda está favorável para mim, então. Até agora eu estou chuchu, beleza. Eu tô aqui perto do Ramon. Ô, Ramon ruim. Tô tomando aquele B-Sniper, não tô nem vendo. Peraí. Boa, matei. Ô, louco. Tá fora da visão do E7, né? O meu matou. O E7 tá como revolt com a gente. Ticou matando ele ali. Ele chamou os amiguinhos, a família dele todinha. Quem que é aqui atrás? O placar tá colorado por mim também. Tá. 7 e a... Esse Sniper nem é amigo, não. Não. Tá 7 e a 3 por mim. Com aquele E7, né? Naquele E7 lá tá suave. Tipo, tô muito suave com ele. Olha o fucking trem. Ai, caralho. Ah, minigun, mano. O Songo Han colocou pra ajudar o amigo dele. Safado. O E7 também tá de minigun aqui. Bota de minigun. Peraí. Toma, Goldyman. Ô, Maurício. Fala aí, véi. Eu vou... Eu vou pra escola. Bora. Ah, não. Muito fraco. Estudando da RP, cara. Vai lá, meu chapa. É nóis. Valeu, hein. Por ter jogado junto com o nóis. Falou. Eu vou sair também. Falou, Malu. Falou pra ele, véi. Tudo bom. Falou, é nóis. Falou. 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 Olha a polícia, mano. Meu Deus. O bagulho ficou doido aqui, hein. Na moral. Não, eu vou nem dividir esse vídeo em duas partes. Foda-se. Vai ficar quase uma hora. Foda-se. Falou pra nós? É, ué. Agora sim, a guerra ia ficar mais doida ainda. Nem sei quantos tem aqui agora no nosso motoclube. Só o trem. Ah, safado. Ah, sério? Eu pensei que ia estourar no trem, safado. Peguei. No trem, otário. O fog não tá na parede, não. Não. Ai, eu sento ele guiado. Droga. Foi tarde demais quando eu percebi. Vou colocar meu traje aqui de transformers agora que o bagulho vai ficar doido. Droga. Não é nem tempo de colocar. Não é nem do mapa, mano. Não sei pra quem tá perto de mim esse porra. O Tidora e os dois atualizamos. Esse cara tá muito teleporte pra mim. 10 Falking Gigas, né? Então, pro meu tá 10. Tu tá 7? Não, 10. Ah não Olha, tem um camperzinho maldito me atirando dali Boa Deixa eu focar no Songo Han que ele empatou o placar comigo aqui Ah não Pois é, muito fraco Já virei o placar de novo Sério que eu não peguei? Foda-se Ai, vou me foder Ai, deu, 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 deu Ai, me deixe Vieram os três pra cima de mim Ai, caralho Os caras tão como? Com ódio de mim, mano Ah, mas eu não vou perder pra esse safado nem fudendo Caralho, tem que fechar não, velho Oi? Até agora eu tô de boa Por enquanto tá tudo tranquilo Caralho, o cara tá no meio do mato, não consigo ver nada Esse safado aqui só fica se escondendo só Olha o nome dele Com Com Comal Foda-se também Foda-se Ah, sério? Tô sem teleguiado, mano De novo Acaba muito rápido Meu teleguiado Pelo amor de Deus Socorro aí Virou o placar, hein Meu Deus E ainda contra gringo doido, hein Consegui ver ninguém daqui Por enquanto Ai, caralho Cai E o cara tá como Revolts ali, irmão O cara tá saindo nos olhos Não que não Goldman, agora que me matou uma vez, cara Tá 11x1, mano Meu Deus Ai, caralho Ai, caralho Otário Se fodeu pra você que eu ia por ali Mano, nem falo nem falo nem falo nem falo Ô, safado Não sei se ele tá de TBS, esse E7 Acho que ele tá, mano Deu aquela hora lá que eu te falei Caralho Caralho Quanto lança Lança tudo controlado Peguei Peguei, otário O bagulho ficou doido, hein Moleque vieram com ódio da gente Ah, eu caí Ah, sério que nem o lança meu pegou nesse cara, mano Meu Deus Tá aqui uns quantos lança nele Não caí não A sessão dividiu, ó Caralho Se dividiu? Ficou eu e mais três negros aqui na sessão Dividiu Tá só eu e eles agora aqui Contra... Eu ou as amiguinhas meu contra eles Ah, safado Eu ia pegar o outro Só que uma pessoa não pode atirar O bagulho tá doido, irmão Tô te falando Meu Deus Esse vídeo vai ficar longo, hein Ah, safado Não adianta, mano Com esse aí de perto aí E aí, set aí Tem como, mano Caralho, usando TBS Adoitado Foda-se Não é, mano Ó Ah, não Foi eu agora, Kukon Matou a primeira vez Ah, não é amigo deles não Porque é que era amigo deles O cara matou ali WTF A vida dele não desce, mano Tá de glitch Tá de glitch Tá de glitch Aí, voltei Boa E aquele último A última treta que postou lá Os caras da paz E filho, velho Os caras... Era? O xixi tá pingando pra caralho, cara Dizendo a voaba dos malucos Mano, o bagulho tá doido aqui, hein Meu Deus Droga Tô vendo nada agora Enchei de nevoeiro aqui Essa porra Olha só De nevoeiro, mano Ah, se matou Muito lixo Sogorron empatou de novo Mano, vai pra que o Sogorron fica só nisso Tipo, empata Empato Fica só nessa putaria Concon levou, hein Caralho, mano Porra, esse nevoeiro tá me fudendo muito Gol de menta 12 a 1, ó Acho Por aí, assim Caralho, que nevoeiro Pois é, isso que eu tava falando Tá foda esse nevoeiro De nada Aham Peguei o guardimento de novo Ah, sério O cara nasceu do meu lado, mano Ah, do grau Moleque bulgaro da porra 16 a 3 contra o Goldman Moleque tá Eita, Josh Nossa, que bom essa granada Boa, já vi vantagem em cima do otário aqui Ô safado Ué, eu não sei o nosso granada Nem explodiu Concon já viu que o Nehada pra ele Já varou daqui Ah, safado Ó o cara Pegou o Hydra Pegou o Hydra Deu fuma Quem? Hydra aqui Space Ranger O que comando ele é Ih, mano É só gringo, é? Derruba Safado Conseguiu pegar aí Da nossa frente Bom, já foi Não, rola Mano, o que que aconteceu com o meu personagem, cara Meu Deus Ah não Meu Neco só mira no sol Não, não Eu vi ele fica meio lejinho, sei lá que porra que eu desce com ele Ah, sério? O cara nasceu atrás de mim aqui, mano. Fiquei cercado por dois. Pô, tá mal longe. Ah, o cara se matou pra não matar aí. Mano, caralho, fiquei preso no ex do Skakta. Que merda. Amor, tem umas coisas nesse jogo que me deixa muito puto da vida, mano. De verdade. Toma isso, safado. Tu acha que tu vai se matar na minha frente? Tá de zoeira? Ih, ou vai sair no stack e eu vou chamar amigo. Um, dois, dois. Esse é um que vai chamar amigo e vai morrer na faca, só pela graça. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, safado. Ele tirou do pausa bem na hora. Nossa, nossa. Ele tá chamando amigo, mano. Ele tá chamando amigo, ele tá chamando amigos, filha da puta. Ele tava pausado pra chamar o comando, eu acho. Toma, agora vai, desgraçado. Ah, safado tá diminuindo. O cara deu respaldo ao meu lado, ajudei a pegar esse kill de graça. Sai fora. Olha, filha da mãe, ele me matou. Matei também. Esse EA, esse EA7, ele mata com tiro, esse cara tá louco. Pois é. Caralho, eu fiquei descontrolado, tô descontrolado. É, não. É por isso que ele me deu na cabeça logo. Pô, nasci muito longe, mano. Deixa eu convidar o Ramon aqui. Pô, louco, cara. Matou ele de sniper. Deixa eu convidar o Ramon pro motoclube aqui, senão fica meio complicado pra ele dar spawn perto da gente. Vai lá, vai lá, cuidado dele, Ramon. Entra aí. Entra, entra aí. TBS, filha da puta, mano. Esse cara. Ai, finalmente eu matei, se cê vergonha aí. Ele tá te ganhando? Não, tá hein. Cadê? Agora não dá pra ver, foi eu que matei. É empatado. Cara, eu tava no ato, o cara veio me matar. Que otário Que otário Bem na hora, mano Que eu vi o cara e ele me matou Mas eu acho que eu matei ele também Eu matei ele também ou não? Ou morri, só eu morri Ah, não, esse cara Ah, esse palo é bem à frente Só vamos, cara Esse aqui vai ser o vídeo mais longo do meu canal, eu acho Bom, eu não tô pedindo pra ninguém, eu acho Tanto sussu O moleque levou um teleguiado lindo aqui Ele saiu voando, mano Porra, cara O Eita tá perdendo pra mim de 27 a 22 O bagulho tá doido, hein Pô, a gente já tá uma hora jogando já, hein Já? Sei lá Eu acho que não, senão o Xero já ia cortar Aqui Deve estar umas 40, minuto 50, por aí, assim O tempo tá voando Hum, né Caralho, que legal pra eu morrer Porra, peguei os três Ah, matei bem na frente do cara e nasceu atrás de mim Ah, não, muito fraco, mano Muito fraco, muito fraco Mano, sabe por que o cara nasceu colado atrás de mim e ele ficou me atirando e não me matou? Eu só fiz me matar na frente dele Ah, não, esse safado mata com um tiro, filho da mãe Caralho, eu tava atrás da montanha e o cara me matou na metralhadora É Ah, sério? Eu acho que o EA ficou revoltado com a gente, mano Aí ele chamou a galera todinha que tava lá e da PSN, ou seja, duas pessoas Tá aí fora, atário Mas porra, o pessoal tá como, do jeito Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ai, tem a munição de teleguiado, que beleza, que beleza Olha, mano, eu ia de, de, como é, TBS safado, mano, só assim, lixo Toma, safado Olha o filho da mãe Acho que eu vou encerrar já o vídeo, mano, tá muito longo essa porra Parece um filme já Cara, eu quero saber quem é que vai assistir essa porra toda, meu Deus Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixem o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, esqueça aí, regiários Manda um salve aí pra eles, galera Salve, valeu isso Salve só nos três sobreviventes da party Então é isso, galera, valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau